Você comprou um produto pela internet achando que tinha uma determinada quantidade e chega outra diferente na hora da entrega. Atenção, os produtos adquiridos por meio de comércio eletrônico precisam ter a informação explícita sobre a alteração da quantidade. Uma medida do Ministério da Justiça e Segurança Pública atualizou as regras sobre essas informações e os fornecedores terão 180 dias para se adequar. As mudanças de quantidade nos produtos, como por exemplo, biscoitos, refrigerantes, itens de higiene pessoal e limpeza, deverão constar nas embalagens pelo prazo mínimo de seis meses. O objetivo é minimizar o risco do produto ser ofertado ao consumidor em duas versões e sem a devida informação. Aqueles que não cumprirem as determinações estarão sujeitos a sanções, como multas, apreensão dos produtos, proibição de fabricação, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade, por exemplo. Ministério da Justiça e Segurança Pública.